Música Música Cosa fai? Traballo. Coza? Una pizza de teatro. Que un es traballo? Come un es traballo? Quando estudou que tinha quatro espectadores, e não é muito trabalho, o que é? Um passo tempo. E um trabalho, um trabalho intelectual. E você vai fazer uma melodia de trabalho, em vez de falar que você está ouvindo o telefone. Olá, meus instamios. Espero que vocês estão bem. Hoje eu vou mostrar um Toc de Mac. Em exclusividade, minha sônia, Louise, está fazendo uma obra de teatro. Louise, há talvez algo a nos dizer sobre esse estado de trabalho. Que discrétion! O genie guarda seus segredos de fabricação. Eu vou te dizer mais no próximo episódio. Vickissu! Se vira dite? Bastante! Dice sete e viste. Pio que ten toda a tua carreira de comediante. O que faz? Nada. Não diz nem nada que me guarda. Não me guardo nada. Não me guarda nada? Não. Não! Ah, vê? Ah, vê! Dizem sempre com um trabalho de jogo. Vê! Não beco nada, eu. Não. Não. Não é possível. Não. Não é possível. Não. Não é possível. Não, não, não. Não. E aí? Não. E aí? Não, você não interessa. Mas se interessa, diga-me. Não, eu não tenho nada a te dizer. Com você, é sempre parecido. Não podemos contar sobre você. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Vamos lá, vamos lá. Oh, basta. De onde você vai ficar com uma máquina que você vai lá. Ei, bebe. Como? Porque tem uma máquina para pegar os verdes? É seguro. Porque eles pegam nós. Não não temos nada. Então, por que não não deixam os direitos? Ah, mas você vai ficar com os artigos, não? E o verdes, ele tem uma identidade. Por isso, ele tem uma forma de ouro. E fazer o marketing. Ah, aqui eu não aprendi uma, é? Eu estou na rádio Médio Moura esta semana. Parece verdade. Música O que você vai fazer? Você vai te ajudar com uma espécie de mimica? Música 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 O que você disse é bom? Castellaccio. É, Castellaccio. Mas é que o castellaccio? Castellaccio. Eu passo o meu resto para o castellaccio e o resto. Castellaccio. Mas vem também. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sente, sente. Que vamos fazer? Não sei. Eu não estou recopulando. Que sei. É, passamos. Eu não sei sempre. Castellaccio. Eu não estou recopulando. Eu nunca estou recopulando. Hoje é o tempo. Se ela acima que está meio com a vida humana de todos. Eu não estou recopulando. Não estou recopulando. Obrigado.